No dia 28 de junho, nas dependências do Ginásio do Colégio Objetivo, ocorreu a cerimônia de colação de grau da 10ª Turma de Medicina da Universidade Unicesumar, Campus Baringá, no estado do Paraná. Com mais de 34 anos de história, a instituição vem, ao longo dos anos, promovendo educação de qualidade, formando profissionais capacitados e tornando a sociedade mais justa e solidária. Na Unicesumar, cada elemento contribui para criar um ambiente propício ao aprendizado, à pesquisa, ao desenvolvimento de competências e habilidades, ao enriquecimento cultural, à troca de experiências e à formação de vínculos sociais e afetivos, para que, assim, o período universitário se torne um tempo inesquecível, tanto pelo que se aprende, quanto pelo que se vive. Como paraninfa geral dos formandos da 10ª Turma de Medicina da Universidade Unicesumar, foi convidada a doutora Edna Almondim, diretora-presidente do Provisão Hospital de Olhos de Marigá. Você acompanha o discurso da Paraninfa Geral, Edna Almondim, a primeira e única mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Boa noite, autoridades aqui já nominadas, né? Alunas queridos, queridos pais, familiares, mestres e todos aqui presentes. Vou me dar o direito de deixar um pouquinho meu coração falar, pelo que eu senti nesses poucos momentos que aqui eu subi. Não há palavras que eu possa dizer para agradecer o convite que vocês me fizeram para que eu vivesse esse momento aqui hoje na minha vida. Me sinto honrada, feliz e com uma gratidão enorme pelo convite de vocês e de uma universidade que muito engrandece a nossa cidade. Outra palavra que tenho a dizer a vocês é que também não tenho como exprimir a responsabilidade que vocês aqui agora assumam. Nesse momento, olhando para o rostinho de vocês, passa um filme pela minha mente que vivi quando eu passei nessa passarela e ouvi o nosso hino. Há 45 anos atrás, eu vivi esse momento. Ao lado do meu marido, que ali está, que foi meu colega de turma. E nesse momento, a gente tem uma alegria imensa que parece que vai estourar o coração. É a realização de um sonho que vocês lutaram, não foi seis anos. Foi lá desde o início que começaram a estudar. Aqui hoje eu resolvi fazer um balanço desse juramento que aqui vocês fizeram, tentando passar para vocês o que eu vivi nesses 45 anos de profissão. Ser médico. Começamos que, após milênios de batalhas e conclaves para nosso aprimoramento moral e humano, Ainda hoje temos muitas dificuldades de conviver como irmãos. Ainda temos uma enorme dificuldade de encontrar o equilíbrio entre a caridade, humanidade e necessidades pessoais. Para ser médico, é necessário o suporte moral recebido desde a infância na casa de vocês e, ao longo da nossa jornada, irmos solidificando mais e mais nossos conceitos e valores éticos. Precisamos nos manter sempre vigilantes e nunca perdermos de vista nosso compromisso com nossos semelhantes. E, para tal intento, precisamos manter vivo nosso juramento, segundo Hipócrates. Juramento que tem sofrido adaptações ao longo dos tempos. E uma dessas adaptações mais atualizadas diz Eu prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade. Esse primeiro parágrafo nos remete à obrigação de nos mantermos atualizados E, constantemente, procurando inovações que possam ajudar as curas das dores de quem nos escolhe como médico. A saúde e o bem-estar do meu paciente serão as minhas primeiras preocupações. Assim, como médicos, dedicamos nossas vidas aos nossos pacientes. Convivemos mais tempo com os nossos pacientes do que com as nossas famílias. E temos que estar conscientes perante Deus desta responsabilidade. Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu paciente. Devemos sempre respeitar a dignidade de nossos pacientes e as suas autonomias, desde que estas não atentem contra a vida. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Os pacientes colocam em nossas mãos o que tem de mais precioso, suas vidas. Por isso, devemos total respeito e devoção. Não permitirei que considerações sobre idade, doença, deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o nosso dever e o nosso paciente. Para nós médicos, a vida é uma dádiva divina. E como tal, não tem raça, religião ou ostentação sexual ou política. Nossa devoção sempre deverá ser para salvá-la quando possível e amenizar o sofrimento quando necessário. Respeitarei os segredos que me forem confiados. Mesmo após a morte do paciente. Os pacientes, às vezes, colocam em nossas mãos os seus mais sinceros e sofridos segredos. E devemos deles ser zelador e os guardar. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade. E de acordo com as boas práticas médicas. A dignidade não tem classe social. E a ela devemos dedicar com a consciência da irmandade em um Deus que é para todos. Fomentarei a honra e as nobres tradições da profissão médica. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Fazemos essa promessa solenemente, livremente e sob palavra de honra. É o que hoje vocês aqui fizeram. Então, se ao longo da nossa jornada nós a cumprirmos, que Deus nos permita ter o respeito e gozo merecido dessa profissão. Se não as cumprirmos com toda a seriedade e dedicação que é necessário, que recaia sobre cada um de nós a responsabilidade que teremos que prestar ao nosso Criador. Que Deus nos dê força para honrarmos esse juramento. E bem-vindo a vocês, agora colegas, não são mais alunos, a essa jornada nova que se inicia e que vocês nem imaginam, mas bem mais difícil do que agora o que estão terminando. De aqui por diante, prova de residência, após isso, início de profissão, ainda muito estudo, trabalho e reflexões sobre o que escolheram de vida e o que farão com essas escolhas. Novamente, devo dizer que estou muito grata e honrada de ter sido escolhida para a Paraninfa de vocês. e que eu tenha sido escolhido pela medicina que aqui exerço e pela profissão que escolhi. Olho para trás e vejo o legado que deixei para as minhas filhas. Durmo feliz com o que escolhi e exerci, que assim vocês o façam. E quando chegarem na idade que aqui estou, tenho orgulho da profissão de vocês, como eu tenho hoje. Muito obrigada. Há aqueles que lutam um dia, e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias, e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Bertrand Bridge. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Vocês... Obrigada. Muito obrigada a vocês. Vocês não conseguem imaginar a emoção que eu senti. Obrigada por me permitirem viver esse momento. A Fundação Unicesumar parabeniza os graduados e graduadas que integram o honroso grupo de mais de 1.200 médicos formados pela Unicesumar. Aleluia! 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 Por isso, Senhor, o que é para que te reina? Aleluia! 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 Aleluia!